Delegacia Regional de Rosário, noite de quarta-feira e a Polícia Militar realizou um ótimo trabalho no município de Cachoeira Grande, região do Munim. Homens da Polícia Militar da 4ª Companhia do 27º Batalhão fizeram a condução de um jovem e também a apresentação de uma arma de fogo. Durante a abordagem, o jovem esboçou uma atitude suspeita para os policiais que então realizaram a abordagem, onde nele, em sua cintura, foi encontrada arma de fogo calibre 38 com seis munições intactas. Chegando na delegacia, segundo as autoridades competentes, o jovem foi identificado como Tiago Barbosa, de 27 anos de idade. Na delegacia, ele foi ouvido pelo delegado de plantão. Na delegacia, nós também conversamos com o Cabo Leite, que faz parte da 4ª Companhia do 27º Batalhão e lhe explica sobre esse excelente trabalho realizado no município. Nós estávamos em Ronda, na cidade, e avistamos o Thiago, que já é conhecido nosso. Resolvimos fazer uma abordagem. Demos voz de parada, ele estava numa moto, demos voz de parada, ele parou. No momento da abordagem, nós encontramos na cintura do mesmo, um 38, com seis munições. Falava que o 38 está com a numeração suprimida, tentando esconder alguma coisa, porque foi puxado pela numeração, para não saber de onde vem. Então foi dado voz de prisão mesmo, conduzido aqui para a ADP. Municiado? Municiado, seis munições intactas. O que mais foi apreendido com ele? Só ele estar com o 38 e um celular. Estava de motocicleta? E a moto, uma moto. Só que a moto não teve como trazer, está à noite, e não tem como... Aí a gente deixou lá no quartel, e amanhã a gente apresenta na delegacia de Cachoeira. Isso no centro da cidade? Centro da cidade. E já é conhecido? Já é conhecido nosso. E sempre vocês estão fazendo patrulhamento? Sempre. Ali é uma rua em que dá a maior ênfase no patrulhamento. E graças a Deus, temos êxito hoje. Mais uma arma de fogo tirada de circulação? Mais uma. Hoje é a segunda vez que eu venho aqui. Pela manhã eu trouxe... Conduzimos um por tráfico, e agora à noite pela... Estar com uma arma de fogo. Eu acredito que tenha algumas conversas dele com outros comparsas. Como ele não é do centro, ele é de um bairro chamado São José dos Lopes, e ele com certeza ia fazer alguma coisa, ia aprontar alguma. Não deu tempo? Não deu tempo. Graças a Deus nós chegamos antes. Quem está comprando uma guarnição? Cabo Leite, soldado W. Rocha e soldado Barbosa. E aqui na delegacia, já de acordo com a polícia civil, a arma foi encontrada com seis munições intactas, com a numeração suprimida. E é ela de calibre 38, como eu já havia falado antes. Além desses materiais, também foi encontrado com o mesmo, um aparelho celular da marca Samsung. O mesmo não quis colaborar com a polícia, dando assim a senha do aparelho para ver se tinha alguma coisa comprometedora no aparelho. O material, assim como também o celular, estão agora na delegacia para serem feitos os procedimentos para ver se é possível acessar os dados internos do aparelho. Na delegacia de Cachoeira Grande, a motocicleta foi deixada lá. Após identificação da mesma, por estar sem placa, mas a numeração do chassi da moto e também do motor não estão alterados. A numeração está conforme a moto, como se tivesse saído de uma loja totalmente nova. Foi feita a identificação e a moto é de origem do município de São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. Agora o jovem se encontra à disposição aqui da delegacia para ser feitos os procedimentos legais, para então saber se ele vai ser encaminhado até a unidade prisional do município, ficando assim à disposição da justiça. Eu sou Adão Freitas com imagens de Yara Carvalho e voltamos aí com vocês.